Acho prudente avisar já no comecinho do vídeo que eu não gostei de Creed. Não entenda que eu não quero ser do contra, não entenda que eu estou fazendo o tipo que eu realmente não gostei. Eu não estou dizendo que é um filme ruim, não é, é bem feitinho, é bem dirigidinho, os atores estão bem, a direção faz um trabalho direitinho, e é um filme diversão, para quem não quer pensar muito. Eu imagino que você gostou de Creed, então nesse vídeo eu vou falar com aquela parte do meu público que gosta de ser desafiado e que gosta de pensar um pouco. Creed é um filme que originalmente não foi escrito para acontecer dentro da franquia Rocky, mas que acabou se encaixando nela e se aproveitou do nome e reduziu os riscos de dar errado. É o primeiro filme da franquia que não foi escrito por Sylvester Stallone. Quarenta anos depois, se não contarmos as seis continuações anteriores, Rocky treinará o filho ilegítimo do seu velho adversário e amigo, Apollo Creed. É um filme óbvio que não me deixou surpreso, me deixou decepcionado. A fórmula do filme continua exatamente a mesma quarenta anos depois, com algumas mudanças, umas nuances. Não tem conflito racial, não tem busca pela grandiosidade, só lida com os problemas de Adonis com a figura paterna. Eu não suporto filmes que têm narradores de lutas e jogos explicando todos os detalhes para o espectador não precisar pensar nem um pouco. Cara, esse lance de filme com o narrador precisa mesmo, já não está na hora de tentar inventar uma coisa nova, é uma coisa idiota. E pior, mais idiota ainda são aqueles gráficos estilo ESPN com os dados do personagem, pra que aquilo? Seria muito, mas muito mais legal se a gente descobrisse que o cara é motherfucker porque ele tem uma tatuagem na testa escrito estragado. Funcionaria muito melhor do que essa porra de gráfico que ninguém consegue ler. O ritual de treinamento é o mesmo de todos os Rockies e a luta final tem um número absurdo de porradas a cada round, o filme é visualmente bagunçado, a apresentação é meio confusa e o diretor tenta inventar algumas cenas e parece que nem tudo funciona como aquela cena que o Adonis está correndo pelas ruas com motos passando ao lado dele. Se a ideia era fazer uma poesia visual, até agora eu estou tentando entender o que ele quis dizer com aquilo, quem seria estúpido o suficiente para correr no meio da rua com motos passando ao seu lado. São os diálogos bregas, enrolados, um sofrimento constante, e que em alguns momentos eu desejei tomar uma porrada na cara pra pagar. Ah, se você não lutar eu não luto. Eu não entendo como as pessoas gostaram tanto dessa porra desse filme, gente, sério. Fala sério que o povo caiu nessa de contos de fadas óbvios sobre um zero em game que vai do zero no mundo das lutas até a luta final com um campeão mundial arrogante imbatível e ele vence, claro. Até o patinho feio se revirou no túmulo uma hora dessas, e tudo isso com a ajuda de um velho mestre modafaka aposentado. Igualzinho a gente viu em Rock O Lutador, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rock 5, Rock 6, Karate Kid, nós somos os campeões, todos os filmes do Jean-Claude Van Damme, Star Wars, e eu ficaria umas duas horas aqui colocando uma lista de filmes de patinho feio. Michael B. Jordan é um bom ator, Stallone faz a parte dele, mas a história do filme é uma bobagem gigantesca. O lance da doença do Rock permite que Stallone exercite o seu talento como ator, coisa que a gente nunca viu antes. Talvez seja por isso que o povo fica impressionado. E a história de amor pra quê? Pra quê? Pra quê? Para as meninas terem motivo de ir ao cinema ver um filme de porrada. Só isso. É a história de um amor sem impacto. Só serve para mostrar a cara de sofrimento da menina a cada porrada que o Adonis toma. A cena em que o Adonis treina enquanto mostra a primeira luta do Apollo, doutrinador, e o Rock, o garanhão italiano, sendo projetado na telona chega a ser meio ridícula, não dá liga. Aliás tem um monte de detalhes no filme pensados milimetricamente pra deixar o espectador confortável e se lembrar dos filmes originais e acabar gostando de Creed automaticamente. O resultado é que Creed é um filme que tenta emular o conceito dos bons filmes do Rock, mas que não tem alma. É um clone sem alma. Um monte de gente adora Creed. Eu, honestamente, acho que eu não assistia ao mesmo filme que eles. Eu me sentia assistindo a uma luta de boxe sem fim em que os lutadores ficavam recitando poesia enquanto eles batiam em mim com uma meia molhada. Se você se lembra de algum filme de luta em que o personagem principal não vence no final, deixe a sua resposta nos comentários. E se inscreva no canal Nerd Rabugento. Sério, gente, é sério que vocês gostaram desse filminho fraco? Sério? Às vezes eu não entendo vocês. Eu já me inscrevi no canal do Nerd Rabugento. E você? Já se inscreveu? Eu já segui ele no Facebook, no Twitter, no grupo do Facebook, no Instagram e no Whatsapp. E você? Já fez isso? Eu sou um rabugento. E você? Somos todos rabugentos? Um abraço. 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 Um abraço.